Fala pessoal, bem-vindos de volta na primeira edição do Incrível Hulk Blood Hunt, onde temos mais vampiros tentando beber o sangue do Hulk. E a história começa no Arizona, 50 anos atrás, onde encontramos dois caras. São eles, Mike e Carl. Mike é atropelado por um garoto coberto de sangue, correndo a toda velocidade. A princípio, eles verificam o garoto para ver onde ele estava sangrando ou onde ele foi ferido, apenas para perceber rapidamente que aquele sangue não era dele. Mike então pergunta de onde ele veio e onde estava sua família. Ele tenta explicar o que aconteceu, mas tanto Carl como Mike não entendiam nada, pois ele falava em espanhol. Ele disse que sua família estava no subsolo com muitos demônios, e isso realmente prepara o cenário para o que estará para acontecer no deserto agora. 50 anos depois, podemos ver Bruce Banner seguindo sua caminhada meio que sem rumo. Então, ele chega em um cenário de filme chamado Old Tucson. Banner entra para dar uma olhada na esperança de encontrar comida ou água. Por um momento, ele puxa a estatueta de Charlie e fala que eles estão fazendo uma parada, mas que continuarão para o oeste logo em seguida. Conforme ele caminha, vai surgindo alguns sinais de que aconteceu algo estranho por ali. Bruce continua andando mais para dentro da velha Tucson e se depara com um salão. Imaginando ser um ótimo local para procurar comida e bebida, ele entra no lugar que parece abandonado. No entanto, ele escuta alguém dizer que apesar do uísque ser tudo de bom, lá só tinha suco de maçã, pois o mesmo era utilizado como uísque nas gravações. Descobrimos que lá, há um cara chamado Miguel e que está sentado ali sozinho no meio daquele falso salão, tomando doses de suco de maçã. Ele convida Bruce para se sentar e acompanhá-lo no suco. Bruce se apresenta e pergunta o que é aquele lugar. Miguel fala que é o antigo cenário de filme da Toscana, lugar onde filmaram os melhores faroestes dos últimos 80 anos, local que recebeu lendas como John Wayne e Clint Eastwood. Bruce se pergunta por que não tinha mais ninguém lá e soube que todos foram para casa depois de escurecer. Bruce busca saber por que Miguel ainda estava ali e enquanto bebia seu suco de maçã, escutava a história dele e de sua família que vieram do México há 50 anos atrás. Seus pais, irmão e irmã. Enquanto seu pai carregava a mochila, a mãe o carregava nas costas e em seus braços para frente e para trás. Ele lembra de puxar um colar que ela usava antes de deixarem o México. Ela tinha encontrado uma pequena bandeira americana de plástico em algum lugar, era só lixo, mas ela gostava, usava no dia em que cruzavam o lugar. Ele disse que antes de fazerem a viagem, o pai se certificou de que eles tinham comida e roupas o suficiente para o calor e o frio, tudo o que precisavam para a longa caminhada pelo deserto. Ele avisou que o deserto era cheio de corpos daqueles que não respeitaram os perigos. Miguel era pequeno, mas quando ele viu o deserto, ficou surpreso e se o deserto era tão cheio de corpos, então pensou por que não conseguia vê-los. Eles estavam sob a terra. Demônios sugadores de sangue fizeram seus ninhos sob o deserto americano e esperavam as pessoas cruzarem e se alimentavam no ninho que crescia. A mãe de Miguel o salvou. Ela foi mordida várias vezes, mas, surpreendentemente, foi capaz de levá-lo para longe daquelas coisas, o arrastando de volta para a superfície. Foi assim que ele escapou enquanto toda a sua família morria. Ele correu o dia e a noite toda e, na manhã seguinte, um velho carpinteiro gentil o levou em um construtor de cenário da Velha Tucson, onde viveu a sua vida inteira. E na Velha Tucson, ele fez sua família. Conheceu cada homem, mulher e criança. Ele gostava dos filmes que faziam lá. Filmes sobre a América. Histórias sobre oportunidades, prosperidades e possibilidades. Mas, ele nunca esqueceu a sua outra família e ainda escutava suas vozes implorando para voltar, gritando para que ele fosse para baixo do deserto onde os deixou, a apenas 80 quilômetros de distância dali. Mas, ele estava com muito medo e também nunca foi muito longe. Viveu sua vida lá na América de faz de conta, olhando para o deserto, rezando pela coragem de encontrá-los novamente. Então, depois de ouvir isso, Bruce expressa empatia, dizendo a Miguel que lamentava pelo que aconteceu e que de forma alguma Miguel deveria voltar lá porque sua família não gostaria que ele se tornasse o que são. Mas, antes que Bruce pudesse continuar, Miguel o interrompe ali mesmo e disse Quero que você saiba o quanto eu sinto muito, mas como estão com fome o tempo todo, eles me pediram. Bruce inicialmente pergunta o que eles pediram, mas, ao ver o anoitecer, percebe que Miguel não precisava mais procurar sua família, pois eles não estavam mais presos no deserto. Bruce vira e afirma que não iriam procurá-los, pois já estavam a caminho. Miguel o corrige dizendo que não estavam a caminho, e sim que chegaram lá dias atrás. E assim que ele disse isso, mãos se estenderam do chão e levaram Bruce para baixo. Ele até chamou o Hulk e pediu que o ajudasse. Miguel apenas olhava e pediu desculpas antes de dizer quão faminto eles estavam. Bruce disse ao Hulk que Charlie o considerava um herói e que ele precisava do Hulk para fazer o que os heróis fazem e era tirá-los de lá. Uma das coisas simplesmente apareceu na cara do Bruce e o olhou bem. Ela era um tipo de líder do grupo que, após se levantar, perguntou com quem Bruce falava. Ela completa que, como ninguém respondeu as suas orações, ninguém também responderia as dele. Eles, então, simplesmente começam a rasgá-lo. Bruce fica todo bagunçado. Onde estava o Hulk? Parecia que ele não iria dar as caras, mas, logo, uma transformação surge, quebrando ossos e rasgando a carne. Ocorre de uma forma que o Hulk parecia gostar. Assim que ele sai, então não perde tempo rasgando os sugadores de sangue. Ele segue seu caminho para cima enquanto Miguel surge assustado, observando. Vários vampiros aparecem atrás dele. O principal com que ele estava lidando diz que sabe do filho fraturado e que seu sangue os alimentaria por uma era. Quando o grupo se aproxima, o Hulk, então, começa a quebrar enormes pedaços de madeiras e, em seguida, os lança na direção deles. Eram gigantes estacas entrando no coração. Enquanto Miguel olhava tudo acontecer, uma dessas coisas deu uma mordida no Hulk. Ele chega a se sentir mais forte, mas, antes que aquela coisa pudesse fazer uso da sua força, o Hulk simplesmente o esmaga. O Hulk lhe cuidava um por um quando foi empalado pelas costas pela líder que expressava sua raiva por ele ter lhe cuidado aqueles quem ela chamava de seus bebês. Uma luta inicia entre os dois e ela não era o tipo de inimigo que o Hulk teria tanta dificuldade. Então, não demorou muito para que ele a jogasse para longe. O Hulk, logo em seguida, usou a estaca que estava encravada nele e usou nela. Mas o que acontece a seguir é mais substancial do que a luta em si. Pois, enquanto está presa na parede, ela começa a contar ao Hulk sobre como a casa de sua família não era segura e como seu pequeno Miguelito era uma criança tão doce e seus bebês mereciam uma vida melhor. O que, eventualmente, a leva a perguntar ao Hulk se o filho dela teve uma vida melhor. Então, ele quebra o outro pedaço de madeira e enfia no coração dela. O colar dela aparece e cai em cima da estaca. É aqui que temos a confirmação de que era a mãe de Miguel. Com ele sendo aquele garoto assustado que vimos no começo da história, naquele flashback de 50 anos atrás. agora, apenas conecta tudo com a história que Miguel contou a Bruce na ideia de sua mãe apenas tentando fazer o melhor para sua família. Mesmo depois de uma situação muito confusa. Mas, logo depois disso, o Hulk sai e Miguel que estava assistindo tudo o tempo todo, sai para recuperar o colar de sua mãe. O mesmo que ela costumava usar quando ele era criança. Agora, é a única coisa que lhe resta para se lembrar de sua família. E aí, você quer mais resumos da saga Blood Hunt? Deixa um sim aí nos comentários que trago para você. Valeu pela companhia e até a próxima!